Vamos ao vivo com o Henrique Neto? O Henrique Neto tem mais informações pra gente do setor policial. Henrique Neto, ontem nós falamos aqui no RCN Notícias que uma relojoaria no centro da cidade foi assaltada, né? Inclusive a funcionária correu atrás aí do assaltante, do bandido, que não é recomendável. Mas não foi só essa relojoaria que foi alvo aí dos bandidos, não. Teve mais loja no centro da cidade furtada, Henrique Neto. Pois sim, Ana. Nós tivemos, desta vez, um furto, né? Que é a subtração aí. O indivíduo aproveitou a confiança ali das vendedoras de uma loja de calçados ali da Avenida Antônio Trajano e acabou furtando um par de chinelos, tá? E aí, então, ele não contava que ao sair da loja correndo, um policial militar de folga estaria passando ali. Aí o policial, como polícia, polícia em todos os momentos, o policial militar, um soldado da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, agarrou o indivíduo. Por que você tá correndo? Ah, tal. E aí a conversa dele não convenceu o policial. Uma equipe de guarnição foi chamada. E ali começou uma história toda complicada. Porque o ladrão chegou na loja, pediu pra dar uma olhada nos produtos, de lá subtraiu, furtou um chinelo, e aí saiu correndo da loja quando as funcionárias perceberam que ele havia surrupiado ali o produto. Ele acabou nos braços do policial, foi devidamente imobilizado, uma equipe de viatura chegou. Quando o pessoal foi fazer ali a consulta, que é um normal pra identificar o cidadão, esse camarada arrumou um nome diferente. Falou, qual o seu nome? Falou, meu nome é Éder. E aí os policiais falaram, Ah, é Éder? Tá bom, então passa a sua data de nascimento. Ele teve dificuldades pra passar a data de nascimento, disse o nome da mãe. Quando os policiais entraram no banco de dados, ali, da polícia, não encontraram nada contra ele. E aí falaram, peraí, polícia é integrada. E os policiais, então, você mora onde? Eu moro em Andradina. Ah, tá, então tá bom. Peraí, pessoal de Andradina, tem um camarada aqui com um problema, e o nome dele é tal. Ah, mãe, pai, consultou o banco de dados, e aí descobriu que ele era irmão do Éder, não era o Éder, o nome dele era outro. E aí acabou vendo, ele tinha contra ele, várias passagens por furto, várias passagens por roubo, que existe uma diferença do roubo por furto. O roubo, ele é o artigo 157 do Código Penal, e é quando a pessoa bota uma arma ou toma alguma coisa de alguém com violência. E aí, então, esse camarada tinha várias passagens, e contra ele tinha um mandado de prisão em aberto, lá da comarca de Andradina. Ele estava sendo pedido pelo juiz lá da terceira vara de Andradina. E aí os policiais, então, restou ali só, da voz de prisão, levar o indivíduo até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, DEPAC, e deixar ele à disposição da polícia paulista, para que daqui a pouco venha uma equipe lá de São Paulo, e leve ele para cumprir pena lá na penitenciária de Andradina. Aí, o cara sai lá de Andradina, vem furtar aqui no comércio, como se já não bastasse, Ana, os que tem por aqui. Ainda atravessam o rio, vem para o lado de cá achar que aqui é mole. Aqui tem polícia, aqui tem o pessoal de olho. Mas o comércio de Três Lagoas vive esse momento difícil aí. Nós tivemos aquele roubo, nós tivemos um outro roubo em um bairro, nós tivemos aí essa ação desse sujeito no dia de ontem, e é bom que as autoridades fiquem de olho para que não mais possa acontecer esse tipo de coisa. Eu volto com você aí nos estúdios, Ana.